Hi, uou, eu tenho a Kyuubi de Jinchuriki, Kurama de Spraytime, meu deus A gente tem a Kyuubi de Jinchuriki E ae, eu sou o Stanzu, o Makyuchi, a Hokage, seja bem-vindo a mais um vídeo de hoje que nós estamos aqui com mais um episódio dessa série de Na Luta Guerra Então desde já, cara, você tem que deixar o like, porque vocês estão esquecendo de deixar o like, eu sei que eu estou postando vídeo atrasado, mas eu vou postar, eu juro que esse vídeo vai sair às 11 horas em pontos Se eu não postar às 11 horas em pontos, vocês podem me bater Mas, a gente, é o seguinte, não se esquece de seguir a minha rede social, tá passando tudo na tela, que eu estou no Facebook e Instagram Às vezes eu estou dando umas bancadas com vocês e não estou com os impostadores por dia, então, me desculpem Então, a gente, no último episódio dessa série, nós conseguimos dar uma missão para o Zex, que o Zex, praticamente, ele meio que tem uma missão nova Se você não assistiu esse episódio, eu não vou contar aqui, você vai ter que assistir o outro episódio, que vai ter um card aparecendo aí na tela Você vai lá, clica lá e meio que você assiste o episódio Gente, adicionou novas coisas aqui no servidor, meu queridão E hoje, hoje, como estamos, o Makyuchiha, eu vou virar um Jinchurik É isso, cara, você já viu aí no título qual Jinchurik que eu vou virar E eu vou tentar pegar a Jinchurik da Kyuubi Se eu não conseguir, nós vamos tentar fazer outra coisa Vamos tentar pegar outro Jinchurik, porque não é só o Jinchurik da Kyuubi que é bolado, gente, sei lá o que Então, a gente, vamos tentar Mas antes, tenho que falar pra vocês, gente Que eu dei uma upada aí nas minhas coisas Olha só, meus atributos estão bem legais mesmo Só falta o pau mil, que eu não upei Mas, basicamente, olha só O meu controle de chakra tá em 100 O meu taijutsu em 10 100, olha Que mané, 100, olha Sharingan 10 Controle de chakra 10 Taijutsu 10 E meu desbloqueio de potencial 10 E o resto tá tudo em 1 Eu vou dar uma upada sim, gente Vocês tão me cobrando, falando pra upar tal isso, tal aquilo Mas eu vou dar uma upada Pode deixar, cara Que eu vou upar sim Deixa eu aproveitar e pegar os money Porque caso, é... Se a missão da Kyuubi, pra eu conseguir pegar ela, seja muito difícil A gente tenta fazer alguma coisa, né Eu vou ter que fazer alguma coisa Mas, vamos ver Se a gente vai conseguir, meu queridão Vamos ver Peraí, peraí, peraí Antes, antes Eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou comprar algumas coisas aqui Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Cadê a upada é melhor Eu poderia usar a upada do outro suku suku aqui, né, gente Mas Eu quero usar o do 6 caminhos do Naruto Aqui, boladão Pega aqui, pega aqui, isso, tá Vem aqui, tira isso daqui Eu já tinha a bandana Eu nem precisava comprar a bandana Mas aqui, olha só Estamos como 6 caminhos Muito bonitão Então, gente Olha só Pra mim, saber se você tá assistindo o vídeo até aqui Eu quero que vocês comentem Hashtag Kyuubi Hashtag Kyuubi É isso Hashtag Kyuubi Se vocês comentarem a hashtag Kyuubi Eu vou dar a coraçãozinho no seu comentário Mas, olha só Eu marquei um waypoint Lá nesse lugarzinho Só deixa eu dar uma olhada Qual que é o waypoint Eu acho que é Calma e taxa aqui Calma, calma, calma Deixa eu me averiguar Onde que tá Deixa eu ver, deixa eu ver Peraí, deixa eu apertar J Aqui, ó O Hashirama é essa corzinha feia Que fica pra cá Fica ali, olha Tô vendo o Hashirama Essa cor roxa Que não dá pra enxergar muito bem Então, vamos lá no Hashirama O primeiro Hokage Pra quem não sabe Esse aqui é o primeiro Hokage É considerado Meio que É... Pra alguns lindos É considerado como um deus shinobi Sim, um deus shinobi Meu querido Porque ele meio que criou a vila Ele e o Madara criou a vila juntos E ele é o primeiro Hokage E é muito forte Ele foi capaz de domar a Kyuubi Meu queridão Ele foi capaz de cancelar a Kyuubi Meu queridão Por causa do chute de madeira Do Mokuton dele Que absorve o chakra da Kyuubi E ele consegue colocar a Kyuubi pra dormir É... Poucas pessoas conseguem fazer isso, tá? Então vamos lá Vamos ver aqui, meu queridão Vamos ver Mas eu acho que ela... O Hashirama perde bem feio Pro Naruto, tá bom? Mas olha só Chegando aqui no Hashirama Tem algumas bijus Como você pode ver Tem o Zongoku O Matatabi O Izobu O Saiken O Choumen E o... Qual que é esse? É o Gyuki Gyuki Mas esse aqui tá bem feio Vou contar pra vocês, hein? Mas a minha querida amiga É essa daqui, meu queridão É essa daqui Então a gente clica aqui, ó Pay Clicamos aqui, ó Pou Olá, jovem ninja O Hashirama falando O Hashirama Olá, jovem ninja Acha que é digno de se tornar um Jinchurik Lógico, eu sou o digno Pois bem Me vença em uma batalha E escolha sua biju Ok, meu queridão Apertar G aqui, ó Pay Eu não sei se ele é forte Ativa o Jaringan Ativa o Susanoo Beleza Ih, me sussando Caraca, gente Meu Deus Calma, desativar o R Que o negócio aqui, velho Nossa, tá aumentando mais rápido Vocês perceberam? O meu O meu chakra aumentou bem mais rápido Tá Apertar G Foi Aí nós pegamos aqui E usamos o Sharingan Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá, Hashirama Pay, 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 pay Mano, mano Ele é forte Vocês perceberam isso? Mas Eu tenho que falar pra vocês, gente Que eu estou bem mais forte Bem mais forte Que o Hashirama Senju Eu já sou considerado Um Deus nessa série Um Deus Então vamos lá Hashirama Vem pro duelo, meu queridão Eu quero uma cube Eu quero um Jinchurik Pode ser qualquer um Então Já pensou a gente tentar dominar Todos os Jinchurik E tentar fazer o Jinchurik Nossa Seria muito da hora, cara Seria muito da hora Mas eu acho que seria impossível Fazer isso, tá Completei Completei aqui, tranquilo Aí a gente clica nele E Olá, joven ninja Acha que você deve tornar Um Jinchurik Jinchurik Pois bem Vem se uma batalha E escolher o Abju Tá Agora eu posso escolher o Abju É isso É isso que eu posso escolher o Abju Eu posso escolher o Abju É isso Tá Como que eu escolho o Abju Tá Como que eu pego ela Eu não faço ideia Pera Será que Calma Aí Ah, legal Legal A gente precisa de Nether Star Ah, eu tenho uma Hi Uou Eu tenho A Kyube De Jinchurik Kurama Despertar Meu Deus A gente tem a Kurama, cara Olha só isso Meu queridão Meu Deus Meu Deus Será que Eu Mano, mano Depois eu vou tentar Gente, é o seguinte No próximo episódio Eu posso tentar Pegar a nossa querida amiga Conseguir vários Bichus Já pensou a gente conseguir todos os bichus? Virar Jinchurik de todos Eu sou o Jinchurik da Da bichu mais forte Meu queridão Então Okurama Eu não vou Vamos entrar em bom senso Entendeu? Vamos tocar a mão aqui Foi Bom Conseguimos, gente Ó Vamos testar se a Kurama é forte mesmo Vem a Kurama Vem a Kyube Kyube Mano, ela é uma cidadã de Konoha agora Meu queridão Ela não pode bugar, meu parceiro Ela não pode bugar Vem a Kyube Eu só não sei onde que é Os Nagato Se eu soubesse Eu poderia tentar brigar com ele Ou a gente pode ir no Sasuke Rank S Tentar fazer a missão Pra ver se a Kurama é real O Nagato tá aqui Vamos lá, Kyube Vamos mostrar pra ele Quem é que manda meu parceiro Vem cá, vem cá, vem cá Meu Deus Mano, a Kurama é muito legal Deixa eu subir em cima de você, Kurama Tem como? Eu consigo subir em cima de você? Tá Tá Eu só sei que Eu não consegui Ó, Alexei tá aqui Ah, Alexei Sorry, Alexei Mas eu uso o Mark de virar isso aqui Tá, a gente clica aqui Aceito Vem cá, vem cá, meu queridão Vem a Kurama Meu Deus Que legal Eu tô muito empolgado, cara Muito empolgado Tá A gente pode vir aqui E agora a gente tenta derrotar Todos eles Vamos ativar o Sharingan Come aqui um bolinho de arroz Tanto faz E vamos lá Vamos lá Vamos ver se a Kurama vai ajudar a gente pra caramba Vamos lá, Kurama Me ajude Me ajude Nossa, já pensou se eu conseguisse fazer o modo Chakra da Kurama Da Cube Ia ser muito legal Legal, legal Beleza Beleza Tranquilo Vem aqui, vem aqui, vem aqui Beleza Derrotei o primeiro O Yaiko O Yaiko é um dos mais fortes Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, Stan Meu Deus, velho Tipo, ele não dá dano em mim Mas eu acabo meio que cansando muito rápido Vai, me ajuda, Kurama Não, se a Kurama falecer Eu vou ficar bem triste Beleza Derrotei o Yaiko Agora vamos derrotar os outros seis Pega esse daqui Que é o Juto da Invocação Pega esse Vem cá, seu pilota Tome Tome Agora vamos pro próximo Mano, a Kurama deu conta de um, pelo menos Me diz que a Kurama deu conta de um Pelo amor de Deus, Kurama Que Ubi Mano, eu gosto muito de Naruto E meio que A gente meio que Jogando isso daqui Me familiariza muito com o anime, entendeu? Me deixa muito feliz Ó, esse daqui a gente Esse daqui a gente não derrotou ainda Meu Deus, velho Eu vou comer um bolinho só pra voltar a minha estamina Porque o negócio tá complicado Esse daqui Não foi ainda Vem, 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 vem Não completou a missão ainda Falta qual agora? Falta qual? Falta aquele ali Aquele ali que a Kurama tá brigando Nossa, a Kurama é forte Beleza Consegui completar a missão junto com a Kurama Kurama, venha pra cá Venha pra cá Que, nossa senhora Deu vontade de mostrar pra todo mundo Que eu sou meio que É... O... O Jinchurik da Kurama Ai, dá vontade de ficar com ela um bom tempo Sei lá Dá vontade de fazer muita coisa Bom, a gente pode tentar no próximo episódio Tentar domar Os próximos bichos No caso, as outras bichas Vamos tentar, gente? Então deixa aí no comentário Qual é o próximo que a gente pode dominar Que é o Hashibi Mas eu tenho um adendo Eu só consigo virar Jinchurik por... Meio que virar Jinchurik da Kurama Por um dia Esse é o problema E olha só A Kurama é muito bonitona Ai, Kyube Ai, ai Muito bom, gente Mas é o seguinte Esse episódio De a gente ter conseguido virado Jinchurik da Kurama Da Kyube, né? Como você quiser Da raposa de nove caudas Vai ter uma boneca Se você gostou Tem que deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Que eu tô postando esse vídeo Um... Às... Onze horas E outras dezesseis meia Quase que eu esqueci, mano E deixa eu mandar aqui, ó Alex Viu? Viu? Viu só? Meu novo bichinho Vamos ver se ele vai responder Mano Que legal A gente conseguiu virar Muito Gostei muito, gente Mas Deixa o like Se inscreve no canal Não esquece também De passar aí Se você vai estar passando No canal Que é Instagram Twitter Facebook Que tá tudo aí Tá bom, gente? Mas é uma partida Um beijo pra vocês Valeu Falou E fui E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho